Fala pessoal, PG pra vocês aqui do canal Espaço Pesca, a loja feita de pescador pra pescador, loja Espaço Pesca. Pessoal, lançamento da Dojo, tá? São dois lançamentos seguidos aí, na mesma semana, linha nova. Mostrei pra vocês no vídeo aí a Mr. Figut e agora eu tô trazendo pra vocês a Traquinas, pessoal. A Traquinas. Dá uma olhada aqui na bancada. Olha que isca bonita, olha só, olha que isca bonita. Ela é uma tweet bait, tá pessoal? Uma isca de meia água, tweet bait, nada ali na foro da água, desce só um pouquinho. Essa isca pra Tucuna é mortal, pessoal, mortal mesmo, mas muito, muito bacana. E olha só o acabamento dessa isca. Deixa eu mostrar pra vocês a característica rapidão da isca, depois eu vou mostrar no detalhe todas as cores pra vocês, tá? Nome, Traquinas. 7 centímetros, se você preferir, 70 milímetros. Peso de arremesso fantástico, tá pessoal? 10 gramas. E como eu falei pra vocês, é uma tweet bait. Agora eu vou abrir pra vocês ela aqui pra mostrar no detalhe cada uma das cores. A gente já volta já. Feito, pessoal. Abri uma por uma aí pra vocês. Vamos começar por essa bonitona aqui, olha só. Esse aqui, eu vou mostrar essas duas juntas, porque elas são basicamente co-irmãs, tá? Então você tem aqui a versão Fire Tiger, tá? Fire Tiger tradicional, amarelo com as listras, o degradê do verde para o preto, tá? E a barriga laranja, tá? Olha o acabamento dessa isca, pessoal. Olha o acabamento dessa isca, ó. Mostrando um detalhe, virando ela aqui pra vocês, ó. Olha o acabamento dessa isca. Olha o olho dessa isca. Fantástico, né? Aí você tem a versão irmã dela, que em vez de Fire Tiger, eles chamam de largatixa. É isso mesmo, olha só. Amarelo, com os mesmos detalhes do Fire Tiger, um pouco mais nublado, digamos assim. E as costas laranja, né? Eu vou virar aqui pra você a isca. Olha só, olha só. Tá? É bem bacana, né? Então você tem essas duas versões aqui. A largatixa e a Fire Tiger. Vamos continuar aqui, ó. Tradicional branca, cabeça vermelha, tá? Esse branco da Dojo, pessoal, é um branco que chama muito mais atenção, tá? Um branco iluminado, digamos assim, ó. Tá vendo? Você vê que ele é um branco bem legal, né? É um branco osso, mas é um branco iluminado. E esse vermelho ficou muito bonito também. Então, branco, cabeça vermelha. Deixa eu ver se eu consigo rodar ela aqui pra vocês verem, ó. É bem bacana. Aí nós temos aí, ó. Limão, cabeça rosa. É essa cor, não preciso nem falar nada. Eu gosto demais dessa cor. Isso aqui sempre pega peixe. É impressionante. É jogar na água, se o peixe tiver, sempre pega peixe. Já me salvou muito a pescaria essa cor. Branco. Amarelo, limão, cabeça rosa. E aqui você tem a cor zebra, tá? É um prateado com listrados entre prata escuro e prata claro. Prata tradicional e prata mais escuro. Aí você tem aqui a barriga laranja. Barriga laranja, tá? Um detalhe amarelinho aqui. E aí você vem de novo aí pro zebra, tá? Tem um amigo meu pescador que só usa essa cor aqui. Ele falou assim que é a cor salvadora dele. E aí você tem o tradicional branco osso, tá? Perceba que esse branco osso da Dojo, ele é um branco, vamos dizer assim, bem amarelado, creme. E isso aqui pega muito, pessoal. E o detalhe do olho preto, né? Vou girar ela aqui, ó. Girar ela aqui, não tem segredo. É toda branca mesmo. Toda branca. Tem um detalhezinho muito discreto no queixo aqui, ó. No queixo aqui. E no olho preto. Então tá aí pra vocês. Essa é a Traquinas. Traquinas da Dojo. Isca que vai fazer um sucesso tremendo. Ela é nada demais. Já usei. Vou trazer vídeo usando aí pra... É uma isca que funciona muito bem, pessoal. Pra você pescar os tucunas. Mas muito bem. Tucuna com essa isca aqui funciona demais a forma. Pra roubá-la eu vou fazer o teste. Não sei de dizer pra vocês se vai bem ou não vai bem. Ainda vou fazer o teste. Quero ver como é que vai se comportar. Mas eu sei que pro tucuna... Mamão com açúcar pra você pegar os tucunas, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da isca. Eu gostei demais. O acabamento é fantástico. Novidade aí da Dojo. O link dessa isca eu vou deixar aqui embaixo. Na descrição desse vídeo. E vou deixar também fixado aí no primeiro dos comentários. Clica. Vai lá. Vai conhecer. Ver os valores. E é uma isca que vale muito a pena você adquirir. Uma isca que tem um acabamento fantástico. E é Dojo, né, pessoal? Dojo é Dojo. Você sempre vai pegar peixe com a Dojo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like aí pra gente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto